Se os pontos alfa e bravo, que tem essas coordenadas, x e y aqui, coordenada x e y, são equidistantes desse ponto aqui, que tem x igual ao y, daí ele está falando, então, o x é um número ímpar. Legal, como é que a gente faz para saber equidistância? A gente tem que calcular a distância entre dois pontos. Então, a fórmula da distância entre dois pontos, a distância entre dois pontos é raiz quadrada da diferença dos x ao quadrado, mais a diferença dos y ao quadrado. Está aqui. Essa é a fórmula da distância entre dois pontos. Então, já que o ponto A e B são equidistantes de C, deixa eu fazer um desenho aqui, faz de conta que o A está aqui e o B está aqui. Então, se o C é um ponto que está equidistante, significa que quando eu calcular essa distância aqui, ela vai ser igual a essa distância aqui. Isso é ser equidistante. Existem vários pontos equidistantes de A e B. Por exemplo, poderia ser esse, poderia ser esse aqui também. Olha só, a distância é igual. Poderia ser o ponto médio. O ponto médio é um ponto equidistante, mas não é o único. Poderia ser esse ponto aqui, que é equidistante dos dois pontos. Poderia ser um monte de pontos. E quando a gente tem aqui a união de todos os pontos que poderia ser, nós temos uma reta que tem um nome, galera. Essa reta aqui é a mediatriz. A gente vai falar dessa reta em outra questão daqui a pouco. Mas aqui a gente não vai precisar. Aqui basta a gente pegar esse ponto C, que tem coordenada XX, e esse ponto A, que tem coordenada menos 1 e 3, e esse ponto B, que tem coordenada 5 e 1, e calcular a distância dele daqui até aqui, e igualar a distância daqui até aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer isso. A gente vai pegar a distância do ponto C até o ponto A e igualar a distância do ponto C até o ponto B. Vamos lá. Vamos começar aqui de C até A. De C até A. A distância é a raiz quadrada, então vamos começar com a raiz quadrada, da diferença dos X. Então, vai ficar X menos o menos 1. Deixa eu só botar aqui um 3, né? Eu escrevi errado. Então, fica X menos o outro X, que é menos 1. Então, X menos o menos 1 vai dar X mais 1. E eleva ao quadrado. Mais, agora esse outro cara, a diferença dos Y. O Y aqui é X, né? X menos o 3. X menos o 3 ao quadrado e fecha a raiz aqui assim. Iguala a distância agora de C até B, usando a mesma fórmula. Raiz da diferença dos X. X menos 5. X menos 5 ao quadrado. Mais a diferença dos Y. O Y aqui é X. Aqui é 1. Então, X menos 1. X menos 1 ao quadrado. Agora, só tem que resolver essa questão aqui e descobrir o valor de X e ver se é ímpar. Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, galera. Como tem a raiz dos dois lados, eu vou pegar e elevar ao quadrado dos dois lados para poder eliminar essa raiz. Porque ao elevar ao quadrado, raiz do número ao quadrado dá o módulo do número que está embaixo, né? Mas como aqui é um número positivo mais um positivo, então tudo isso aqui com certeza vai ser positivo. Não precisa pensar em módulo. Basta escrever esse cara aqui embaixo. Aqui é a mesma coisa. Então, legal. Cortei a raiz. Corta a raiz com o quadrado. Corta a raiz com o quadrado porque eu elevei ao quadrado dos dois lados. Agora aqui eu tenho que efetuar produto notável. Galera, aqui é produto notável. Não posso dizer que isso aqui é X ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 1. Não. Então, produto notável, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, duas vezes X vezes 1 dá 2X, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 1 é 1. Então, isso aqui deu aqui. Mais esse outro cara aqui, quadrado do primeiro menos agora, né? Menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, duas vezes X vezes 3 vai dar 6X, mais o quadrado do segundo, que é 9. Galera, lembrem-se que apesar de ser o menos aqui, quando a gente usa o produto notável, vira mais aqui. Aqui fica menos, mas aqui continua mais. Do outro lado agora, vamos lá. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é 25. E mais aqui esse cara. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 1 é 1. Vejam, pessoal, eu apliquei quatro vezes aqui o produto notável. É fácil de decorar, né? A gente vai falando tanto que a gente decora. E é muito importante em qualquer prova. O Enem adora também. Vestibulares de federais, de estaduais, tudo também adora. Então, vamos lá. Só faltou o quadrado aqui, né? Faltou o quadrado porque é quadrado do primeiro. Esqueci de botar o quadrado. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado. Aqui eu botei, né? Aqui eu botei, aqui eu botei. Legal. Então, agora a gente vai resolver essa contona aqui. Vejam que esse x² dá para cortar com esse x², que está somando dos dois lados, né? A mesma coisa que esse x² eu posso cortar com esse x² aqui, que está somando dos dois lados. Eu posso cortar o que mais, ó? Eu posso cortar esse mais um com esse mais um, que está somando dos dois lados. E agora não dá para cortar mais ninguém. Vamos lá, então, ó. Eu tenho aqui mais 2x com menos 6x. Dá para agrupar. Vai dar menos 4x, né? Ó, 2 batatas menos 6 batatas, dá menos 4 batatas e a batata é o x. Beleza? Aqui o mais 9 agora, ó. Beleza, coloquei aqui. Então, terminou o lado esquerdo. Agora o lado... Porque o resto eu cortei, né? Agora o lado direito. Eu vou somar esse cara com esse aqui, ó. Então, é menos 10x menos 2x dá menos 12x. Né? Estou devendo 10 batatas, estou devendo 2 batatas, estou devendo 12 batatas. E aqui o 25, né? Sobrou aqui. Beleza. Agora, isolar o x. Vou jogar esse menos 12x para lá. Vou jogar esse 9 para cá, né? Esse menos 12x passa somando. Esse mais 9 passa subtraindo. Então, vai ficar menos 4x paradinho aqui, com mais 12x que vem para cá. E do outro lado vai ficar o 25 menos o 9. Aqui, 12x menos 4x dá 8x. E 25 menos 9 vai dar 16. Então, o x é 16 dividido por 8, que dá 2. O x é 2. A afirmativa falou que é ímpar, é falsa. A afirmativa número 1 é falsa. A afirmativa falou que é ímpar, 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 é falsa.